Olá pessoal, aqui é o Paulo Bosta, meu número 70570, chega de lorota, bosta por bosta, vote no Paulo Bosta, Paulo Bosta, todo mundo gosta. Olá meus roleitores e minhas roleitoras, eu sou o Rula, candidato a deputado estadual. E eu sou o Bola, suplente do candado Rola. Vote em mim, porque se Rola entrar, é com bola em tudo. E dia 7 de outubro, aquele voto de protesto, 33123, ROLA NETO! Agnello, o número 3100, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, voto em mim, voto em mim, voto em mim, voto em mim, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, voto em mim, voto em mim. Meu nome é Agnello, o número 3100, 3100, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, voto em mim, voto em mim, voto em mim, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, Agnello. Oi Campinas, sou Rafa Fá, candidato a vereador, 45 sem, não sou Ronaldo Cunha Lima, mas também sei fazer rima. Vote Rafa Fá, ele não promete, ele dá. Obrigado.